E gente, bom dia, tudo bem? Então, o vídeo de hoje de manhã que eu tinha feito, ele deu uma travada, né? E aí eu vou fazer agora com vocês falar dos benefícios da água. Tá? Não sei se vai funcionar ou não, porque eu tô no 3 gatos, 4 gatos, aqui oscila, né? A gente não sabe quantos gatos são no Brasil. Depende se dá 10 passos, cai, dá 10 passos, vai. Então, assim, antes de mais nada, os principais benefícios de você beber água é a aceleração metabólica. Ele vai ajudar na sua saciedade, ele vai ajudar a detoxificar seu corpo, principalmente se você estiver tomando uma boa água. E de maneira bem específica, deixa eu virar pra cá, senão fica escuro. E de maneira bem específica, quando nós buscamos a água pra otimização de função cerebral, ela aumenta a produtividade, tá? Ela aumenta a produtividade da pessoa e também aumenta o rendimento na atividade física, tá? Se você pensa na água como atividade física, saciedade, acelerar metabolismo, perder peso, como processo de detoxificação, como melhora da memória e da produtividade, já foi... Deixa eu ver mais qual. Hum, que agora eu tô aqui. Ah, prevenção de infecção urinária e prevenção de problemas renais, também, direto. E quando a pessoa tá na fase de recuperação, principalmente idosos e crianças precisam muito de água, sempre os extremos precisam de mais água que o adulto ainda, tá? Porque quando não ingere água, isso gera alterações na pressão, isso gera alterações no dia a dia da pessoa, metabolicamente falando. Aumenta a alteração do sistema renina, angiotecina, aldosterona. Por isso que algumas pessoas ficam inchadas por não beber água, tá? Então isso é muito importante. Mas doutor, eu não gosto de beber água e eu quero tomar água. Como que eu faço? Você pode aromatizar uma água, depende com o que? Com canela? Beleza, aí você vai poder. Você pode aromatizar uma água com frutas? Nem tanto, porque se você passar frutose pra lá, vai ter problema também. Então assim, é muito importante que você saiba que pra manter o jejum, você tem que manter uma aromatização sem calorias, tá? Então você pode usar canela, pode usar o gengibre, pode usar várias coisas, até como chá também pra você aromatizar. E isso vai gerar benefícios pra você, certo? Se você sabe que quem não se hidrata, se mata, passa a hidratar primeiramente seus filhos, passa a hidratar primeiramente a você mesmo, dando o exemplo. Ah, mas eu não gosto de água, é igual tomar remédio. Então para de frescura e começa a tomar, porque você vai ver que sua vida vai mudar, entendeu? Simplesmente em beber água, tá? Como fazer criança ingerir mais água? Primeiro, primeira coisa, criança é igual macaco, monkey see, monkey dust. Porque ela vai copiar pai e mãe, se pai e mãe não bebem água e arruma desculpa o tempo todo pra não beber, ela não vai beber. Agora, se você quer fazer seu filho beber água, dá exemplo pra ele. Começa a botar ele pra te ver bebendo água que ele vai beber, tá? Começa a colocar o seu filho pra beber líquido. Você já reparou como criança não nega isso quando tá brincando? Ele não nega, não nega mesmo. Ah, doutor, mas ele só toma suco. Só toma suco porque você meteu doce e vicia a criança em doce. Criança pode tomar chá, criança pode fazer picolé pra ela, de limão. Água com limão, um picolézinho de leve, ela vai amar. Nossa, doutor, que ideia genial. Para, você já pensou nisso? Quem aqui não gosta de um picolé de limão? Entendeu? Então não tem como, a gente tem que variar, porque criança realmente, ela enjoa mais rápido. E você vai ter que arrumar a como persuadir elas, entendeu? Dani, quem não entende de jejum, gente, primeira coisa, vai lá no meu YouTube, se inscreve, se cadastra, pra você conseguir ver os vídeos que existem de jejum e estão lá. Tá bom? Começa por aí. Tá? Então assim, o jejum é simplesmente ficar sem comer, gente. É fácil. Só que tem forma de fazer isso. Entendeu? Tem forma de se fazer isso. Simplesmente assim. Tá? Quando a gente pensa em gengibre e canela, tem que ter cuidado com a grávida, principalmente durante o gengibre e a canela. E durante, porque a grávida e a canela pode ser abortivo em doses maiores. E o gengibre aumenta a pressão. Por isso que eu sempre recomendo pra vocês passarem por profissionais pra te acompanhar. Não adianta você fazer tudo sozinho. Entendeu? Porque vai ter problema. E na hora de um calorão desse, igual nesse sol a pino aqui que a gente tá aqui. Eu vim pegar o filhote. Num sol a pino que a gente tá aqui. Na verdade, pra você ter resultado e o resultado ser duradouro, você vai pensar e ter que resolver como você faz pra mudar sua vida de forma definitiva. Entendeu? Definitiva. Deixa eu ver aqui uma coisa de comentário aqui. Então, assim, não achei aqui o comentário. Roda muito rápido. Tá? Quem tiver dúvidas sobre o... Quem aí quer saber o que precisa de comer no dia a dia pra emagrecer? Fala eu, por favor. Quem aí quer saber no dia a dia o que precisa de ser feito pra mudar a grávida? Quem aí tá querendo saber disso? Quantas pessoas? Vai! Então, quem ainda não tá fazendo parte da família VSG, vai lá, faça parte. Tá tudo sumarizado lá no livro. Isso explica tudo. Tá? Gente, todos os dias eu tô aqui fazendo live pra vocês. Todos os dias. Simples assim. Basta você vir e fazer o que tá sendo colocado, buscar um profissional pra te orientar, que sua vida vai mudar. Agora, se você quiser tudo sumarizado, tem lá no meu livro. Tá? Tem lá no meu livro e aí você pegar e colocar, colocar no seu dia a dia a mudança de hábito na sua casa, na sua família. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.